Tem três processos, 48.15, 33.92.2011.15. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para propostas de alteração da data de aniversário contratual da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. Diretor relator, doutor André Peptoni. Na terceira reunião pública ordinária da ANEL, foi realizada em 31 de janeiro de 2012, foi aprovada por esse colegiado a prorrogação das tarifas vigentes da empresa Luz e Força Santa Maria nos termos da Resolução 471 de 2011. Adicionalmente, levando em consideração o disposto no parágrafo 1º do artigo 4º dessa resolução, foi também aprovado dispositivo para que a SRE providenciasse a elaboração do cronograma referencial do processo de revisão tarifária periódica nos termos do submódulo 10.1 do PRORET, com vistas à abertura de audiência pública para discutir com a sociedade a possibilidade e antecipação dos resultados da revisão tarifária da Luz e Força Santa Maria. Assim, a SRE enviou o ofício nº 13, em 3 de fevereiro de 2012, para a Luz e Força Santa Maria, sugerindo que a data de aniversário do contrato de concessão passasse de 7 de fevereiro para 15 de agosto, com a realização da revisão tarifária em 15 de agosto próximo. A empresa Luz e Força Santa Maria, em resposta, encaminhou a correspondência 332, em 6 de fevereiro de 2012, por meio da qual informou que concorda com a realização de sua revisão tarifária em 15 de agosto de 2012 e que ela seja retroativa a 7 de fevereiro de 2012, data prevista no contrato de concessão. Condicionalmente, a empresa solicitou que o primeiro reajuste após a revisão fosse realizado em 15 de agosto de 2013, com a alteração da data de aniversário contratual e que contemplasse as variações de custo tanto da parcela A quanto da parcela B, de 7 de fevereiro de 2012 a 14 de agosto de 2013. Em 7 de fevereiro de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 31, manifestando concordância com a aplicação da terceira revisão tarifária da Luz e Força Santa Maria a partir de 15 de agosto de 2012, com preços referenciados a 7 de fevereiro de 2012, com a posterior alteração da data de aniversário contratual, de modo que o primeiro reajuste tarifário, pós-revisão, ocorra em 15 de agosto de 2013. Posteriormente, a SCT emitiu a nota técnica 43, 2012, com a minuta de redação para o quarto termo aditivo ao contrato de concessão para distribuição de energia elétrica nº 2099, cujo objetivo é a alteração da data de aniversário contratual. Em estado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEL, pelo parecer 82 de 2012, opinou pela viabilidade jurídica da alteração da data contratual do reajuste e da revisão tarifária da Luz e Força Santa Maria, nos termos constantes das notas técnicas da SRE e da SCT. É o relatório. Procuradoria. Reitero a manifestação favorável ao pleito sob exame nos termos do parecer 82 de 2012 e opino pela abertura de audiência pública em observância para o terceiro artigo 4º da Lei nº 9.427, de 96. De acordo com os artigos 3º, CAPT, inciso 4º da Lei nº 9.427, de 96, e artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8.987, de 95, incube a ANEL, respectivamente, gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviço público de energia elétrica e homologar reajustes e proceder à revisão tarifárias. Na linha já definida pela diretoria, ANEL, no exercício de tais atribuições, e a fim de analisar pedidos de alteração da data base de reajuste e revisão tarifários, tais como o veiculado pela empresa Luz e Força Santa Maria, deve determinar a abertura de audiência pública, porquanto o acolhimento do pedido implica em afetação de direitos da concessionária e de seus consumidores. A audiência pública proposta consistirá de disponibilização no período compreendido entre 1º e 16 de março de 2012 das minutas de resolução homologatória e do 4º termo aditivo ao contrato de concessão 2099, mediante as quais define que a terceira revisão da Luz e Força Santa Maria será realizada em 15 de agosto de 2012, retroativa, observando como data de referência para definição dos itens da parcela B, 7 de fevereiro de 2012, preservando assim o aniversário tarifário da versão atual do contrato de concessão, cria dispositivo na revisão para cálculo de componente financeiro relativo à diferença entre tarifas prorrogadas e as definidas na revisão tarifária sobre o mercado realizado entre fevereiro e julho de 2012, a ser contemplado no reajuste tarifário subsequente, que será realizado em 2013, define, mediante celebração de aditivo contratual, a nova data para o reajuste subsequente à terceira revisão tarifária, como sendo 15 de agosto de 2013 e, consequentemente, a quarta revisão tarifária em 15 de agosto de 2016, e considera a variação dos custos da parcela A e B do primeiro reajuste tarifário após a reavisão entre fevereiro de 2012 e agosto de 2013. Seria isso o rito a ser seguido. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0033.92.2011.15, voto pela realização de audiência pública, no período de 1º a 16 de março de 2012, a fim de colher subsídios à proposta de alteração da data base de revisão tarifária periódica e do reajuste tarifário anual da empresa Luz e Força Santa Maria, passando a mesma de 7 de fevereiro para 15 de agosto, a fim de concatená-la à de sua supridora, a Excelsa, além da realização da terceira revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria, no dia 15 de agosto de 2012, mantido seus efeitos na data de 7 de fevereiro de 2012. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu pela realização de audiência pública entre 1º e 16 de março de 2012, a fim de colher subsídios à proposta de alteração da data base da revisão tarifária periódica do reajuste tarifária anual da empresa Luz e Força Santa Maria S.A., passando a mesma de 7 de fevereiro para 15 de agosto, a fim de concatená-la com a sua supridora, a Excelsa, além da realização da terceira revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria em 15 de agosto de 2012, mantido seus efeitos na data de 7 de fevereiro de 2012.